Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente, vamos abrir as caixas do infinito, beleza? Eu juntei aqui, cara, nem é muita caixa, 22 caixas aí, certo? Eu vou conseguir pegar uma skin aqui do... Cadê? 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 Eu fiquei em roxa, mano, essa daqui, caçador ilegal, tá? E aí, achou da hora essa skin, galera? Vamos ver se a gente consegue pegar ela E eu vou ensinar vocês aí também como que faz para alterar a próxima skin que você vai ganhar depois dessa, tá? É, um bugzera aí já entra para você, beleza? Eu tenho que abrir essas caixas desconhecidas também, tá? Mas eu acho que para não ficar... Mudar muito o tema do vídeo aí de caixas infinito Vou deixar ela para o próximo vídeo aí, beleza? O que eu vou fazer aqui agora, galera? Eita, mas eu vou cortar a internet Só que deixa eu ver como é que eu faço para estar ocultando aqui Caraca, galera, eu fiz um esquema aqui que... Beleza Agora vamos abrir essas caixas aí, beleza? Estou com 22 caixas aí É... Vamos lá para a primeira, número 1, certo? E já considero deixar também aí o likezão para fortalecer já logo de início Se é novo no canal, já se inscreva, tá, galera? Porque a gente grava aí bastante conteúdo do Last Day Outros jogos também, tá? Beleza, eu ia até gravar um D.O.S. hoje Eu vou aproveitar aí com o tempo e vou estar trazendo outros games aí também O problema é a memória do PC aí para estar aguentando esse monte de jogo Beleza Vamos lá, então a gente já... Opa! Foram 8 caixas, né? Até agora nenhum skin, tá? Beleza Vamos ver isso aqui agora, ó Tá, já ganhou... É, ganhou skin de mochila Coisinhas aqui... Ah, skin roxa mesmo Até agora nada, né? Por isso que é bom estar fazendo essa abertura de caixas aqui, galera Você tem uma noção aí, né? Da quantidade que a gente gastou Peraí que a premiação acho que não está aparecendo do lado ali, ó Peraí Aí, agora sim Então... Haha, agora está aparecendo a recompensa normal Vamos continuar abrindo aí as caixas do infinito 12 caixas ainda está restando, tá? Beleza? Ih, mano, mas vocês conseguiram juntar quantas dessas caixas? Eu estou com pouco, hein? 10... 10 caixinhas aí 22 juntou no total aí Pouquinhas, né, velho? Antigamente dava para evoluir o passe aí e conseguir mais caixas, né? Tá? E ó que eles mudaram, hein? Colocou pontos, né? Do passe e resetou a caixa Como recompensa, né? Deveriam aumentar essa quantidade de pontos aí Beleza? Então foram 5... 1... É legal até Vou ficar com essa mochila Caixas... Eu espero que eu consiga, né, velho? Eu vi que com essa abertura eu ia conseguir... É... É... Do duas skins, né? Deixa eu ver... Aqui agora... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mano! Vai ver invasão de vingança? Esperei para analisar? Tá, não desceu caveira, não Certo? Só para fazer um autosave aqui A gente já vê a skin ali Vamos ver se a gente consegue estar pegando aí, galera A moto do... A mochilinha do gatinho A mochila do gatinho já... É o próximo prêmio, né? Vamos lá continuar abrindo essas caixas do infinito agora Deixa eu cortar aqui de novo Agora vamos para a... Mais uma abertura Até... Eu acho que vem um agora Se tiver tudo certo Deixa eu ver Será que vem mais um agora? Não veio, tá? Deixa eu dar uma analisada aí Vai lá, abre mais uma caixa Ó, vem... Ah, veio sim Eu só errei o timer Tá, galera? Olha aí, ó E veio um modelo... Ué, eu não tenho esse modelo, não? Ah, rapaz... Ué, para mim eu tirei essa moto Poderia estar ficando Porém, agora eu vou mostrar o bug para vocês Como é que faz para mudar, tá? Beleza? Galera, o bugzer é o seguinte, tá? Você tem que ter... Pode ser... Você tem que ter uma caixa Ou pacote do infinito Que vai vir uma... Que vai vir a premiação aqui na roxa, tá? Você tem que ganhar a premiação roxa Tem que vir a premiação roxa aí Beleza? Ou essa outra caixa aqui Que eu ainda não ganhei Ela vai vir agora na premiação aqui Cadê? Aqui, ó Ou essa caixa aqui Que é certeza de você... Ah, não... Essa daqui é certeza de você pegar um item roxo, né? Essa daqui é certeza Então, junta essa caixa aqui, tá? Para você poder estar fazendo esse bug Ou se você estiver ganhando uma skin roxa Com caixa ou com as outras caixas Dá para fazer também Você viu aí? Viu o modelo paladino, né, galera? Eu estou com a internet cortada O que eu vou fazer? Vou fechar o jogo completamente Ah, e tem esse vídeo no canal Tem, tem, tá? Ele completo, mostrando aí É só entrar nos grupos aí E pedir o link, tá? Bug da caixa do infinito Vou fechar o jogo completamente aqui Vou realizar aí a colagem de pasta, tá bom? Vamos lá Prontinho, galera Minhas caixas voltaram, né? Essas últimas aí, beleza? Eu ia fazer já logo naquela Naquela primeira lá Mas eu vi uma skin já da hora Eu não queria mudar ela, não Essa outra veio a skin de moto Mas... Ah, eu gosto de estar utilizando mais essa... Esse modelo neon, tá? Estar utilizando mais o modelo neon Ó, então o negócio é o seguinte Quando você abrir o jogo de novo Você vai entrar Pode ser em qualquer mapa, tá? Pode ser No caso aqui eu estou na minha base Então eu entrei na base, tá? Você vai aparecer no mapa global lá Você entra no mapa Onde você estiver Se for no bunker, você entra Se for na mata de peros, você entra E sai, tá? Pro mapa de novo Beleza? Você fez isso daqui Já era Já bugou, entendeu? Agora a gente vai refazer aí de novo Vamos abrir as caixinhas de novo aí E a premiação aqui A primeira a gente não consegue mudar mais, né? Antigamente dava para a gente mudar A primeira premiação Agora não dá mais A gente consegue mudar a segunda premiação Já é uma coisa maravilhosa também Né, camarada? Beleza? Oxe, tá ótimo Eu consegui pegar moto nenhum desse jeito Beleza? Pera aí, deixa eu cortar E agora vamos abrir, ó Beleza? Já a premiação não muda, né? A ordem, tá? Mesmo a caixa E agora vamos ver aí Qual que vai ser a skin Que vai aparecer, galera Olha lá Apareceu do gatinho Beleza? Eita noze E apareceu essa coisa maravilhosa aqui Meu pai É um skin Querendo ou não Se você Quer uma skin É uma skin Galera Você ficaria com essa skin? Eu não vou ficar Beleza? Olha aí, ó Mas você ficaria, galera Com essa skin aqui? Beleza? Se ela aparecesse para você? Então a gente conseguiu mudar Beleza? Aprendeu, hein, galera? Tem um vídeo aí na íntegra Esse aqui acredito que já Ficou bem esclarecido Mas tem um vídeo na íntegra aí Mostrando como é que funciona Beleza? Deixa eu tentar mudar mais uma vez aqui Entendeu? Olha aí, ó A gente colocou Passa, apareceu no mapa global Onde você tiver Tá? Você entra no mapa aí E sai dele de novo Beleza? Galera Nesse exato momento do vídeo Verifica aí Se na seção de comentários Próximo ao like Tá aparecendo a opção de hype Para você Beleza? É só uma nova função beta Que o YouTube Adicionou aí Que você pode estar utilizando Três vezes por semana Aí Este hype Tá, galera? Você pode estar utilizando Três vezes por semana Gratuito Então verifica se apareceu Se acaso Se caso não aparecer Para você É só deixar aí O seu like No vídeo aí Beleza? E aí ele vai aparecer Tá? E manda o print também Galera Entra no grupo aí Se você quiser mandar um print Eu vou produzir um vídeo Um short Mostrando o print De todo mundo aí Aparece o recap Semanal Tudo pra você Beleza? Se você mandar aí Pra mim depois Eu vou fazer um short Eu só não fiz ainda Por conta dos testes Que eu estava fazendo Do bug Das tampinhas Né, galera? Ontem aí Eu não consegui mexer Eu ia fazer isso Ontem eu não fiz, né? Eu vou ver se eu faço Hoje aí Tá bom? Vamos fazer o corte aqui Beleza? Então agora vai vir Uma nova premiação aí Vamos ver se vai vir Uma skin ali Muito louca Será, mano? Vamos ver agora Ou vai vir uma pior Se estiver mudando Sucesso, tá? Beleza? Eita, piga Tá mudando, né? Ah, você viu aí Que a gente ganhou Bota o que a gente ganhou aí Deixa eu tirar Essa imagem da frente Não, deixa aí Continuir Beleza? Então tá aí Esse é o vídeo de hoje Tá bom? A gente conseguiu aí Tá, tá Deixa eu voltar à internet Agora sim, fechou, galera Gostaria de mandar um salve Para o Dark Parceiro Lembro do Dark Parceiro Do canal Aí o Fábio Santos E Alessandro Marias Tamo junto, certo? A palavra-chave Pra você que assistiu Até o final do vídeo Beleza? Deixa aí a frase, galera Caixa do Infinito Last Day Beleza? Caixa do Infinito Last Day Primeira pessoa aí Que comentar aí Beleza? No vídeo Eu vou fixar aí O seu comentário Deixar o coração Também aí No comentário Beleza? E te responder Tá? Os demais aí Que foram respondendo Também, galera Eu vou Eu vou respondendo aí Também Tá bom? Então essa é a palavra aí Vamos ver se mudou Vamos ver se mudou Mais uma vez aí Aproveitar que já está aqui Mais uma vez A próxima Deixar o seu like Se não deixou ainda Caraca Pedi duas vezes Galera Like São duas, três vezes Likezão Beleza? Vamos ver aí Se agora a gente vai ficar com esse Eu já não gostei Da Designa É, bonita Bonita Cria um skin aí, tá? Mas aí, tá mudando Tá bom? Então tamo junto Agora eu fui Valeu Tchau 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 Tchau